Aqui é a loja boa? Aqui é a loja boa? Não! Olha a chuva! Dois leis saindo um barco que vai participar. Só que a loja boa é um barco que não quer. Posto a porta torre também. Por quê? Lá vai acertar a porta. Ela está com uma bolsa. Ela está com uma bolsa. Ele está com uma bolsa. De atendimento para o SEMP. Lá vai ter uma e-de-se basta. Tá tranquilo, tá favorável